A minha integra no Kuduro É uma organização de Angola para o mundo Chefe se mete dos porcelana E o izara do reino proibido É o patinete Tão a andar descalço Tão a andar descalço Tão a andar descalço Tão a andar descalço Porque meterão 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 pedra no meu sapato Olha só o que causou Meu sapato descolou Chefe se mete dos porcelanas Fianna é no sapato A simetra é canta de corpo e alma E eu estou a andar descalço É porque vocês é que são culpados Meterão pedra no meu sapato Agora o sapato descolou Isso mesmo é que me atrasou Torra de enguba e ação bombou Só precisado de pareia Aqui nada de brincadeira A simetra é amigo do Kingueira Estou a bombar Não dou confiança O caminho a frente não é pra trás O Kuduroquim Sabá pela culpa do Tony Amado Novos talentos reconstruíram Vem o mundo a dar muita e volta No play pra ganhar a vitória Chefe se mete Ei, eu, Tena Tão a andar descalço 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 Muita descalço Que me fizeram dançar Kuduro Salsicha e a vaca louca E também o máquina do inferno Outro inseguidor a cantar Tão emurra, vergilho, faia, camilo Travaz e muito mais Você me vira não é demais Mandei meter as mãos em cima Pra poder mostrar a estrelinha Coração bateu porque estou vivo E quase metem mente ativo Homem falado como Kuduro Muitos morreram se destituir Kuduro no mundo evolui Fechar o espaço de evoluir Tudo que eu faço estão pra seguir Será que eu estou no quizão? Haverá reunião de Deus e diabo Pra saber dos meus pecados Jefe, se mete Ei, eu, tena Tão a andar descalço Tão a andar descalço Tão a andar descalço Tão a andar descalço Por quê? Meterão, meterão, meterão Meterão pedrando meu sapato Olha só o que causou Meu sapato descolor Agradecimentos pra todos que me apoiam Direitamente ou indireitamente Família, gangue, família que se alangar Associação dos Promotores de Angola Sebastião Neto do Colégio Laolinete De Chorretacar Turma da Pausa Turma dos Cota Os Porcelana Os Matumbo Jefe e Anulo Emanuel de Sá Nicodem Moizia Mestre Cafeitiço Mestre Oitesta Cota Pedroca Hilária Mandinga Tamabu Nova novela Da Retraca Márcia Cabral Mestre Gazeta E Cambu Tão a andar descalço Tão a andar descalço Tão a andar descalço Por quê? Meterão 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 pedrando meu sapato Ape News O blogger do povo Sistema Pronto Se reventa Meter Mentre Mentre Tão a andar descalço Mentre Mentre Tão a andar descalço Tão a andar descalço E t General Tão a andar descalço Obrigado.